Robson Alves, de 32 anos, foi preso em flagrante. Em cima da mesa da casa dele, diplomas prontos, documentos de identidade, propaganda do negócio da falsificação. Robson vendia diplomas falsos de ensino médio, de cursos técnicos ou superior, com preços entre R$ 800 e R$ 1.200, e até parcelados no cartão de crédito. Em anúncios abertos nas redes sociais, o falsificador usava nomes de colégios estaduais, faculdades e escolas técnicas, para oferecer os documentos falsos com desconto para pagamento à vista, como se diploma fosse uma mercadoria qualquer. Ele fazia os anúncios de diploma fácil, que você conseguia essa conclusão rapidamente em 24 ou 48 horas. A polícia vai investigar quem comprou os diplomas, o que também é crime. Além dos problemas judiciais, o comprador pode comprometer uma carreira no ensino superior se usou o documento falso para entrar na universidade. A pré-condição para o ingresso na educação superior, para o curso de educação superior, segundo a legislação, é você ter concluído o ensino médio e ter sido aprovado em processo seletivo. Na medida que a conclusão do ensino médio não aconteceu, porque o documento apresentado que afirma essa conclusão é falso, esse aluno deixa de receber o seu diploma de curso superior.